Recentemente estávamos acompanhando as notícias e pela primeira vez em 4 ou 5 anos a cidade de Curitiba registrou um aumento no número de passageiros pagantes no transporte coletivo. Isso é um fato a ser comemorado porque demonstra que não só houve uma inflexão na curva da tecnologia ou até mesmo da história recente na cidade de Curitiba, das greves, etc. para verificar uma recuperação da economia, porque mais pessoas utilizando o transporte coletivo com certeza representa mais pessoas com carteira assinada trabalhando. Peço uma parte novamente. Na sequência. Então, isso é um momento que deve ser comemorado. Afinal, quando foi feita a licitação em 2010 e por muitas vezes eu já critiquei a forma que foi feita a licitação, infelizmente, o vereador Anamia Rocha, que nos acompanhava, arquivada pelo Ministério Público, todos aqueles indícios que nós protocolamos como denúncia na CPI do transporte coletivo, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é a forma da remuneração das empresas não ser feita por quilômetro rodado, visto que todo o custo, como eu falei recentemente, está no pneu gerando, todo o custo do sistema, quando você observa a planilha, é quilômetro. Quilômetro, 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 custo por quilômetro, custo por quilômetro. Porém, na hora de você fazer o lançamento, o cálculo do preço da tarifa, você utiliza a quantidade de passageiros estimada. E quando você estima uma quantidade de passageiros, você pode fazer com que haja um excesso de lucro para as empresas ou um prejuízo para as empresas, porque se você não acertou exatamente a quantidade de passageiros, deu alguma coisa errada na sua conta. E nos últimos anos, nós havíamos verificado que a quantidade de passageiros era sempre menor do que havia sido programada. Isso fazia com que as empresas pudessem, em certo ponto, ter prejuízo. Para exemplificar de outra forma, se uma empresa é contratada para fazer 100 refeições, vereador Zias, e a prefeitura a contrata para fazer 100 refeições, se ela não faz as 100 refeições, só que ela é obrigada a vender essas refeições ao público. Então, a prefeitura contratou obrigando-a a fazer 100 refeições. E se ela não faz as 100 refeições, a prefeitura a notifica. Só que não aparecem 100 pessoas para comer as refeições, aparecem 98. Mas se ela não fizer as 100 refeições, a prefeitura vai notificá-la, vai multá-la, etc. Então, essa empresa poderá ter um prejuízo, afinal, teve que fazer 100 refeições, mas só conseguiu vender 98. Da mesma forma, ela tem que fazer 100 refeições obrigatoriamente, mas apareceram 110 pessoas para comer. Então, ou as pessoas comerem, e ela não pode fazer mais que 100 refeições. Então, vai ter que reduzir a porção, as pessoas terão que comer menos, e dessa forma, o empresário venderá 110 refeições, ao custo de 100, terá ele um lucro. Então, a forma estabelecida na remuneração das empresas, por várias vezes, eu já critiquei aqui, ela é equivocada, porque todo o custo do sistema, ele é no quilômetro. Então, dessa forma, nós precisamos comemorar o aumento do número de passageiros pagantes, porque isso vai dividir o bolo, serão mais pessoas pagando a passagem do ônibus, e isso, com certeza, fará com que a passagem seja mantida nos mesmos patamares que hoje estão. Porque, se nós reduzirmos cada vez mais o número de passageiros pagantes, cada vez menos pessoas dividirão o bolo da tarifa do transporte coletivo de Curitiba, fazendo com que, invariavelmente, ela aumente cada vez mais. Então, nós temos que comemorar. Quando nós comemoramos e criticamos, por exemplo, comemoramos o projeto do vereador Rogério Campos, que multa o furacatraca, nós criticamos quem os defende, porque cada pessoa que não paga a passagem, ela faz com que a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora, o patrão que compra a passagem para o seu funcionário, pague mais caro no próximo exercício. Porque, se 5% das pessoas que furam com a traca pagassem a passagem, a passagem hoje seria 5% menor do que ela é. Então, vereador Jair Marcelino, com a palavra. Obrigado, nobre vereador, por a concessão do aparte. Mas eu gostaria de lembrar, Vossa Excelência, que esse aumento do número de passageiros é um pouco equivocado. Não sei se Vossa Excelência tem a memória de que no ano passado tivemos oito dias sem transporte. Então, esse aumento que teve esse ano é porque, neste ano, não teve nenhuma greve. Nós tivemos uma greve de oito dias sem transporte. Então, aqueles passageiros que não foram transportados, foram transportados agora. Então, tem que olhar bem este parâmetro aí do que Vossa Excelência está discursando. E eu fico feliz quando vejo o aumento de passageiros. Mas o que vai aumentar o número de passageiros em 10%, nobre vereador, é quando for colocada em prática a venda dos cartões de transporte nos mercados, nas farmácias, nos postos de gasolina e nas bancas, que já foi aprovada aqui por esta casa por unanimidade. Não sei por que, até fiz o pedido de informação, por que não está sendo aplicado ainda e não recebi a resposta ainda do município. Mas este, sim, vai aumentar o número de passageiros. Muito obrigado, vereador Jair Marcelino. Vossa Excelência faz uma colocação razoável quando indica que, por um fato de nós não termos mais as greves mensais, como acontecia na gestão passada, todo mês, ou a cada dois meses, havia uma greve. Muitas vezes, até mesmo podemos dizer que ela era causada pelos próprios empresários, porque, quando o ônibus fica parado na garagem, ele não tem custo, não consumiu diesel. E o diesel é cerca de 14% do custo do transporte. Então, para não ter aquele custo, visto que as empresas poderiam estar em situação financeira complicada, ou, para provocar a prefeitura, a gestão, aumentar os preços, muitas vezes, nós verificamos greves sem piquetes, porque a cidade de Curitiba estava passando por um conflito. Mas, retomando ao assunto que nós estamos falando agora, Vossa Excelência, quando coloca a questão da venda do cartão pré-pago, essa foi uma das indicações colocadas na CPI do transporte coletivo, a venda do cartão pré-pago, para que as pessoas pudessem colocar, e nós votamos favoravelmente, defendemos o projeto de vossa iniciativa, porque entendemos que, sim, é um dos mecanismos que pode aumentar a quantidade de passageiros. Mas não só isso. Nós também defendemos o bilhete único, que é a integração temporal em toda a cidade. O trabalhador, a trabalhadora que já recebe o seu vale-transporte mensal, poderá circular livremente de segunda a sexta-feira, sábado, inclusive, domingos e feriados, sem precisar pagar absolutamente nada a mais pelo transporte coletivo. Então, o trabalhador, a trabalhadora que hoje recebe o vale-transporte, quando a cidade aprovar o bilhete único, e eu já conto com voto favorável de Vossa Excelência, fará, com certeza, um aumento muito maior do número de passageiros. E volto a dizer, quanto mais passageiros nós tivermos no sistema, menor será o custo da passagem. Então, é fundamental que o curitibano, a curitibana volte a utilizar o transporte coletivo. Mas como isso é possível? E é possível com novos ônibus, com o Wi-Fi no ônibus, o vereador Maria Monfrão, com o ar-condicionado no ônibus, com o vereador Tiago Ferro, que está aqui ausente, com a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, projeto do vereador Tico Kuzma, câmeras nos ônibus, projeto que foi aprovado em 2011, 2012, pelo ex-vereador Juliano Borghetti, que obrigava a instalação das câmeras nos ônibus. Agora, os novos ônibus chegando à cidade, com certeza haverá a possibilidade de câmeras que podem não resolver o problema, como o vereador Tiago Ferro disse aqui recentemente. Mas serão atos inibidores, serão inibidores dos crimes que, infelizmente, têm até tirado a vida dos trabalhadores e, possivelmente, no futuro, infelizmente, podem acometer os passageiros. Então, quem mais solicitou a parte agora, não lembro, o vereador Osias Moraes. Eu fiz primeiro. Primeiro fui eu. Naima Rocha, claro, por favor. Muito obrigada, vereador Bruno. Na verdade, sim. Eu ainda questiono o que levou o Ministério Público a arquivar aquele projeto, aquela denúncia que nós fizemos, tão bem pautada, com tantos critérios. A gente gastou meses fazendo esse trabalho. Mas uma coisa que eu quero pontuar também, que nós colocamos na CPI, a V. Exª foi o relator e fez muito bem feito, em relação ao imposto de renda também das empresas, em relação à formatação da contabilidade da empresa também, muito misturada. Então, nós estamos há tempos questionando essa questão do transporte coletivo e sinalizando que há, sim, possibilidade de uma redução de passagem. E, ao contrário, estamos aumentando. E, mesmo aumentando o número de usuários, a gente vai cair, esse mês tudo bem, mas vai cair naquela questão que foi pautada por V. Exª, de tentar adivinhar o número de usuários, o que acarreta, na verdade, lucros ou perdas. E eu acho que está o momento de a gente ser mais exato nessa composição e fazendo como quilômetro rodado. O que me preocupa, vereadora, é que esse trabalho que nós fazemos é como se a gente morresse na praia, porque a gente faz todo um trabalho elaborado e isso não tem avanços. Então, eu acho que há uma necessidade desse executivo parar um pouquinho, sentar um pouquinho, não sentar com os gulim, mas sentar com essa casa para a gente delimitar algumas ações, por exemplo, gratuidade com o usuário pagando, eu discordo totalmente. Então, eu acho que é o momento da gente... E aí entra aquela possibilidade de uma comissão aqui especial de transporte que a gente tanto lutou para que a gente pudesse avançar. Mas, parabéns, bilhete único, eu tinha sinalizado em 2010, essa questão, mostrei para a V. Exª, e aí teve corpo, eu quero parabenizar todo o avanço. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Osias, com a palavra. Obrigado, vereador Bruno. E eu quero pontuar três pontos da sua fala. O bilhete único, a melhoria hoje no transporte coletivo, e também é a cobrança por quilômetro rodado. Eu acho que essa discussão, ela tem que ser mais abrangente, e o nosso executivo tem que olhar para esses pontos, o qual esta casa e vossa excelência, juntamente com os outros vereadores que participaram desta CPI, que pontuaram várias situações em que pode beneficiar o usuário, o cidadão, o trabalhador. Então, o nosso executivo precisa ponderar o que os senhores apontaram aqui e sentar para essa discussão, para que possamos melhorar ainda mais o transporte coletivo. É claro que são vários fatores, como o senhor mencionou, é a segurança, é a melhoria no transporte, é o ar-condicionado, a internet dentro do transporte coletivo, para que esse cidadão possa se sentir seguro e possa viajar com segurança e em paz dentro daquele transporte coletivo. Outra coisa que eu quero pedir, e faço aqui um pedido ao senhor também, e faço ao nosso executivo, a respeito da domingueira. A domingueira que era um transporte para a socialização desse povo que está na periferia, das pessoas que precisam conhecer os parques, precisam visitar a cultura da nossa Curitiba, e eu sinto falta hoje, já que deu uma melhorada no transporte, já que equilibrou, vamos trazer de volta a domingueira para a nossa população. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Osias, vereadora Maria Manfrão e doutor Vombir, por favor. Obrigada pela parte, vereador. Eu acho de extrema importância e relevante tudo o que o senhor está comentando aqui. Como tocou no assunto do Wi-Fi também, eu vejo que se todos os ônibus tiverem Wi-Fi, tiverem câmeras, muitas pessoas deixarão seus carros em casa para trabalhar. Eles vão de ônibus tranquilos, e eles podem, sim, responder no seu trabalho, ir configurando. Então, isso também aumenta a população nos ônibus. E o trabalho também, que, se Deus quiser, vai começar a ter mais empregos, mas que vai gerar também mais usuários dos ônibus. Então, esperando que isso aconteça e que será sempre de boa, para Curitiba, será sempre o melhor para todos nós. e, quem sabe, até baixar a própria taxa do ônibus, do preço. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns pelo seu trabalho, o seu requerimento. Muito obrigado, vereadora Maria Manfrão. Vereador Dr. Valmir, mais um minuto que tem. Vereador Bruno, importante o seu pronunciamento, sua preocupação com o transporte. Semana passada já havia usado a tribuna também, para falar sobre uma reportagem, que o transporte em Curitiba foi exemplo, modelo, e ainda continua sendo. Mas alguns países ou cidades que copiaram esse modelo, aprimoraram, e nós estamos ficando para trás. Temos que aprimorar, sim, quer por quilômetro rodado, questão da segurança de câmeras e outras questões. Conte com o nosso apoio e utilize as ferramentas de comissões para estarmos juntos, para discutir esse assunto aqui na casa. Parabéns. Muito obrigado, vereador Valmir, e todos os demais que nos apartearam. Vereadora Noemi Rocha, em uma outra oportunidade, trarei aqui tudo aquilo que foi concreto e realizado pela CPI. E não só apenas o arquivamento, o arquivamento do Ministério Público refere-se à formação de cartel, à denúncia de formação de cartel. Outras diversas iniciativas já foram realizadas e concluídas, tornando em benefício a população, e também tivemos recentemente o julgamento do Tribunal de Contas, do Pleno, referendando tudo aquilo que foi feito pela nossa CPI, que isso está agora sendo debatido pela Justiça. Mas, em uma outra oportunidade, trarei todos os esclarecimentos e lembrar a todos que não é mais necessário também a questão de fazer uma comissão especial para tratar do transporte coletivo aqui na Câmara Municipal. A Comissão de Serviço Público, ela também é de... Mais 30 segundos, V. Exª. 30 segundos para a V. Exª concluir. Ela também é de transporte coletivo. Então, é um debate permanente que nós temos que fazer na Comissão de Serviço Público, onde todos os vereadores, não só os membros daquela comissão, mas todos nós, vereadores, podemos participar das reuniões e levantar questões para serem deliberadas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí